E aí meus queridos, tudo bem? Com você aqui da Valora Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sim da nossa série do Patife Coveiro Graveyard Keeper Pra você que não sabe do que eu tô falando, que assistiu aí a Rainbow, assistiu o Hunt, sei lá, tá perdido, o que é isso Patife? Graveyard Keeper é um jogo onde nós somos o coveiro, nós temos que cuidar do cemitério da cidade, nós temos que cuidar de uma fazenda Nós temos que cuidar de toda a vida de um coveiro na era medieval, tem uma história mega complexa, a gente quer voltar pro nosso tempo, enfim, tem muita coisa E se você tá perdida, se não me engano já é o 11º episódio, e aí tem um link no topo da descrição, talvez seja o 11º, não lembro Mas tem um link no topo da descrição com a playlist completa, você consegue assistir todos os episódios do primeiro ao último episódio Além disso, eu conto também com o seu comentário e o seu like, você que tá chegando até aqui sabe como o YouTube não gosta de canais que fizeram jogos que fazem série Eles cortam a entrega, não sei se vocês tem dúvida sobre isso, mas simplesmente é porque ele corta a entrega, né? Então eu vou fazer na série, aí um cara para de assistir a série, aí o YouTube entende que aquele cara perdeu o interesse no meu canal e não naquela série E para de entregar os outros vídeos, então pra que isso não aconteça eu preciso da sua ajuda E é de graça, você só precisa clicar no like aí, no botãozinho do joinha e deixar um comentário, mano, um comentário fofinho Várias pessoas deixam, ah, comentário fofinho só pra dar engajamento, tipo de coisa Mano, é muito importante pra mim, eu tô sempre lendo os comentários, porque tem muitas dicas e coisas do tipo Mas é muito importante que você comente qualquer coisa no vídeo, tá bom? E aí como um extra, se você realmente tá gostando, se você chegou até esse episódio, não esquece de compartilhar a série usando o botãozinho de compartilhar Ou mandando pra algum amigo seu no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, me ajuda pra caramba a manter o meu canal vivo Preparei muita coisa pro vídeo de hoje e vou contar pra vocês o que aconteceu, mas antes, vamos pra nossa intro do Patflix Beleza, então, estamos aqui na nossa casa, deixa eu passar um pouco das coisas que aconteceram pra vocês Eu demorei um pouco a mais pra trazer esse vídeo, em comparação aos últimos, porque eu tinha que farmar muita coisa Então, eu farmei muita coisa Olha aqui, por exemplo, olha o quanto de metal que tem, né O Pedro, o Pedro, sabe o Pedro, lembra do Pedro? Pedrinho, Petrevin, então O Pedrinho me deu uma força aqui no jogo, deu várias dicas e eu consegui agilizar algumas coisas Então, por exemplo, a gente tem bastante metal, a gente começou a desenvolver bastante habilidade e tal No vídeo a gente tem alguns objetivos a concluir, tá? Olha a minha plantação, só se liga o naico da plantação, tá? A gente tá começando a desenvolver um vinhedo, né, ou plantas, né, pra conseguir fazer o vinho Antes eu preciso fazer o apiário A gente tá desenvolvendo o apiário, a gente tem que levar capim soluço A gente hoje vai conseguir levar capim soluço pro comerciante O comerciante quer na próxima fase, então vamos agilizar o apiário aqui E a gente vai conseguir levar mel pro maluco Mano, a gente vai conseguir ajudar bastante coisa na nossa série Espero que vocês gostem do vídeo, porque tem muita coisa bem legal pra rolar, tá bom? Deixa eu só ver aqui os áudios, porque tá estranho, mas acho que aqui é porque eu tô falando meio longe Alô, alô! Beleza, melhorou Então vambora É um monitor de áudio, tá estranho, tá diferente Eu tô acostumado a ver de informação, olha Beleza, eu preciso de quatro madeiras processadas, quatro metais simples Aqui eu tenho a madeira processada Eu não tenho metal simples, vamos fabricar aqui rapidinho Peça simples de ferro, quatro E dois papéis Ah, que merda, papel, acho que não tem Ah, mas tem um asa de morcego Vou fabricar papel lá Rapidinho eu faço papel com asinha de morcego que tem aqui Ah, acho que nem precisava de tudo isso Só pra gente construir o apiário O apiário fica lá em cima Ah, construí a máquina de vinho, tá? Aqui embaixo eu construí as coisas de vinho Até por isso eu preciso construir a parada da uva lá, né? O vinhedo pra gente fazer o vinho, tá bom? Ah, eu quero fazer papel E papel, se não me engano, eu faço aqui Eu posso usar aqui a capa de morcego Vou fazer logo quatro Porque eu acabo sempre usando E amanhã eu tenho que levar o capim soluço do cara Eu achei o capim soluço do pântano E eu quero papel vazio, né? É isso mesmo Tem uma ferramenta melhor pra fazer papel vazio Mas por enquanto eu não vou correr atrás dela não Só pra fabricar esse aqui mesmo Quantos papéis eu preciso? Dois Então o resto eu vou guardar aqui Talvez eu até tenha aqui um pouquinho de papel Vou guardar seis aqui Vou guardar esse papel aqui Vou devolver a asa lá E beleza, vamos lá construir o apiário Então agora, próximo passo O apiário Pra que apiário? Pra gente conseguir produzir mel Mel e abelhas Isso pode ser uma fonte de renda Eu não sei se vale a pena Mas é o que a gente vai fazer agora Acho que é uma boa É o que tá faltando, né? Porque, tipo assim Eu cuidei bem da minha fazenda A gente arrumou bem as coisas por aqui Mas tem coisas a se fazer por fora, né? Deixa eu até encarar aqui no baú daqui Tem dois baús Tem aquele que tem comida Aí em algum lugar eu tô guardando as abelhas Eu preciso achar qual que é esse lugar que eu tava guardando os bichos Eu já peguei uns insetos e tava guardando eles Beleza, papel, vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que é o esquema do apiário Apesar que ainda não é o que eu vou me preocupar mais, né? A piada eu só vou agilizar Porque eu já deixei o esqueminha ali anotado Senão eu vou me perder na linha O capim soluço eu achei no pântano Eu fui lá construir a ponte pra bruxa, pra trotô Eu não sei o que mais eu vou ter que usar ela Então eu já fui lá E aí nesse meu tempo eu achei o capim soluço O capim soluço é um comerciante A gente pediu pra mim faz um tempo, velho Piar Beleza É aqui Então de alguma maneira eu vou conseguir criar abelhas E isso me parece interessante Eu não consegui achar tal mariposa do mamão É, eu ainda preciso Ó, eu preciso de 20 abelhas Meu amigo Mas vai ser difícil Abelhas, madeira e metal As abelhas eu sei onde eu pego Eu posso pegar elas nessas abelhas Que tem o mel em cima A gente dá a açãozinha aqui, né Ele vai pegar Mel e as coisas Bom Como eu preciso ir na cidade já E eu perco vida, né Você tem que ficar ligeiro Agora só a mariposa que eu não sei como eu pego E a mariposa eu vou precisar pra pescar Mas depois eu descubro como é que eu posso pegar a mariposa Não é uma preocupação tão grande Acho que hoje a gente vai fazer essa do capim soluço Eu tô até cansado Eu posso dormir pra chegar mais rápido amanhã Mas como vocês podem ver, mano A gente tá bem A fazendia tá bem construída E as fazendias ao redor também estão bem avançadas Deixa eu guardar esse metal Por enquanto eu vou guardar a cera aqui mesmo Deixa eu guardar isso aqui também E vamos tirar uma sonequinha Aí já agiliza um pouco mais o tempo A gente já passa rápido pro próximo dia E já tenta agilizar o capim soluço pro mercador Por que eu tô fazendo isso? Porque o mercador é o cara também que vai me vender as uvas As uvas que eu vou plantar Pra fazer vinho Ah, dinheiro Como que eu ganhei dinheiro? Como que eu consegui tanto metal? Talvez vocês estejam se perguntando Eu subi Lá no canto esquerdo superior Tinha algumas minas De carvão e metal E lá eu consegui Não só agilizar bastante metal Contar bem bastante carvão Que é importante Ela também tem aquela argila Que marca A parada por um tempo Mas não é o objetivo no momento O burrinho tá ali parado Ele tá com o corpo Eu tô deixando ele ali por enquanto Sem pressa do burrinho Lugar para arbusto de frutinha Preciso de mudas E turfa Não sei onde é que eu pego isso aqui Que pauzinho também eu preciso Tá, ok Depois ou então eu melhoro esse jardim Aí Deixa eu ver o que mais a gente tá precisando Velho Eu vou precisar de Eu já preciso de nada né velho Eu preciso realmente avançar No tempo Já avancei Deixa eu pegar o capim soluço Já para não esquecer Eu acho que eu olhei ele aqui O capim soluço É o que vai resolver o pino pra gente Enfim Então resumidamente Foi isso que eu fiz Eu fui lá Peguei muito metal Fiquei muito tempo só farmando metal E isso foi importante Agora a gente consegue produzir também Por exemplo aqui Prego pra cacete E o ferreiro compra esse ferro Depois de cada missa Parece ele dar uma recetada No dinheiro dele E aí eu consegui ir lá E vender ferro pro ferreiro E isso é bom pra caramba Porque Ele paga bem pro ferro Tá Então a gente consegue Agilizar bem A bagaça Pelo menos a questão do dinheiro Com o ferreiro Eu vou lá na cidade Eu já mostro pra vocês Como é que eu tô fazendo Esse esquema Então fui lá Farmei muito ferro O ferro tá ali cozinhando Deixa ele cozinhando Com um carvão Que produz fogo pra cacete Deixa ali Produzindo ferro Ah Outra coisa que a gente vai fazer hoje também É ganhar uns pontinhos azuis Eu tô sem pontos azuis Que é o ponto do Que a gente consegue estudando as paradas E eu descobri que estudando as coisas De tumba né De cemitério Eu consigo ganhar esses pontos Peguei a erva solução Peguei Dá pra ir pelo túnel Pra ser mais rápido Então esse é outro ponto importante A gente agora Tem como Ganhar pontinhos azuis Porque acabaram Mas pontinhos azuis Só que eu vou fazer Eu vou preparar tudo Então eu vou preparar Lápide Vou preparar murinho Vou preparar Tudo Tudo no cemitério Eu vou preparar E aí eu vou Antes de estudar esse negócio Eu vou Você que eu quero Pegar o capito soluço Poxa, muito obrigado Agora eu vou recomendo Aí me deu uma história Gosto estranho Eu não estou sentindo gosto de nada Espera um pouco Deixa eu morder o biscoito picante Que tenho no bolso Hoje eu estou sem gosto Eu não sinto nada O que você me deu Apenas o que você me pediu Capito soluço Meu Deus Aconteceu É a maldição Certa vez Quando eu era jovem Me disseram que eu perderia A coisa mais importante Da minha vida Quem te disse isso? Uma velha cartomante Estava viajando Com minha caravana No deserto Passando pelas montanhas do norte Paramos de um oásis E lá tinha essa velha Tudo o que ela disse Se tornou realidade Agora o sucesso Porra, eu sinto muito por isso Espere um pouco Você cresce alguma bruxa? Não É provável que o inquisidor Tenha queimado todas elas Se a Clotô ainda está viva Ela já era bem velha Quando eu era jovem Se ainda estiver viva Deve ser mesmo uma bruxa Você precisa encontrar No centro do Pântano Oeste Diga ela que o comerciante E o padre Que costumavam comprar poções Do amor dela Precisam de ajuda Aposto que vai se lembrar de nós Você era padre? Não Meu irmão é que era padre Prefiro não falar sobre isso Enfim Estou contando com você Camarada Me traga a cura Parece a maldição Deixa eu ver o que eu posso fazer E ele já vem De semente de uva Já vem Sementinha de uva Prateada Que é o que eu preciso E ele tem moedas de ouro É isso que nós quer Quando você tem oito Eu vou gastar seis Está suave Mas a gente já vai A gente vai agilizar Essa plantação E eu preciso falar agora Com a Clotô Para achar Ah, pior que como eu vim Meio tarde Deixa eu ver se ele vai Repôs Se ele repôs o dinheiro Já Repôs Após vender Esses Parafusos Então essa aqui É uma boa maneira De farmar um dinheirinho Certo? Cara Só que o problema É que eu acho Que eu não chego Na Clotô a tempo Do comerciante Não ir embora Que merda, hein, mano? Se eu ficar sem uma cara Dá, mano Tentar ainda assim Porque talvez Ela tenha a cura Lá já E aí Eu já consigo resolver Todas as missões dele Já rapidinho, né, mano? Talvez Talvez Vamos tentar O Jerry está ali O Jerry já foi Preciso que ele está puto Comigo, né? Mas ele meio que me perdoou Mas ele ainda está puto Ele meio que me perdoou Ele fala comigo Mas ele ainda está puto Eu não sei se o Jerry Tem mais missões Talvez não Eu estou fazendo A reza da prosperidade Está me dando Bastante pontinhos Ah, outra coisa Que a gente precisa fazer Hoje também É conversar com a Ai, perdi Com a cantora do bar A bonitona Ela Para conversar com ela Eu precisava ter Aqueles pontinhos de reza, né? E agora eu tenho Ah, agora para a Clotô Eu tenho um atalho, né? Meio facil Facilita bastante Nossa vida Clotô Clotô a bruxa E aí, minha querida Preciso de ajuda Preciso de ajudar Um comerciante Ele me disse Que te conhecia bem Ah, não Ele costumava comprar Suas poções do amor Com um amigo Padre Ah, eu lembro deles Eram tão bonzinhos Mas eram irmãos Se não me engano E como posso ajudar? Ele comeu capim Soluz E perdeu o senso de sabor Acho que está amaldiçoado Parece mesmo Com uma maldição Jogada por outra bruxa Neste caso Seria antiético Da minha parte Ajudá-la Antigamente Costumávamos ajudar Em situações como essa Só que aí O mercado inteiro Entrou em colapso Agora é proibido Apenas a bruxa Que jogou a maldição nele Pode criar uma poção Quer dizer que Não existe cura Desde o pessoal Já te disse o básico Que você não é bruxo Existe uma palavra chique Para você Que é químico Alquimista Isso Logo você pode criar Uma poção para ele E eu vou te dar a receita Basta juntar sal Eu tenho E solução de vida Obrigado, botou Sal e poção de vida O chal Eu tenho Poção de vida Solução de vida Ela tem É amarelinha Vou comprar uma logo Vai que eu não tenho O sal Ela não vende, né? Não Mas não Mas o sal Eu tenho certeza Que eu tenho Solução de vida E sal Deve ser Ah, deve ser Na bancada da alquimia Ok Ah, mas não vai dar tempo O comerciante vai embora Não sei que ele fique Porque ele está amaldiçoado Pô, se eu tivesse feito Isso aqui de manhãzinha Teria dado tempo Bom, ainda vou tentar Sal, situação da vida Eu vou produzir a cura Para ele Eu entrei a cura Para ele Ele fica felizão Todo mundo Fica felizão O sal Eu estou guardando Lá onde eu estou Guardando as coisas de corpos Porque eu entendi Que se o sal Sai dos corpos Que eu queimo Ela aqui Deveria ficar Está ali perto do Jerry O jogo Eu avancei bem no jogo Eu estou Estou progressivo Está bem progressivo É incrível Como um jogo Tão baratinho Simples pode ser Tão complexo Como é que eu não sei Eu também lembro Mas esses caras São muito fodas Estou full dedicado Viu, clã Sal e solução De vida E essa aqui Eu comprei Eu tinha Tudo bem Está feita Ué Gente Sim Gosma Ai gente A solução de vida Verde Que Mas não A verde A solução de ordem A solução de vida Amarela Ah Eu não tenho Essa aqui ainda Ah Tá Eu acho que Essa Se não me engano Eu faço lá No batedor Com cenoura Que é tipo Suco verde Eu acho que Eu já tinha visto Isso em algum lugar Eu acho que é isso Eu bato a cenoura Ali E acho que vai rolar Vamos testar Eu tenho até Inclusive cenoura Aqui Não tenho As cenourinhas guardadas Não Ok Precisa ir na cidade Depois Entregar o negócio Para o louco O mel Que ele pediu Vou só levar Uma cenourinha Aqui Outra coisa Eu estou mantendo Isso aqui Durante muito tempo Assim Preenchidinho Sabe Porque tipo A hora que eu venho Eu puxo o negócio Eu preparo o que eu precisar E tal Não estou encanando muito Em manter o jardim limpo Não Eu quero lotar ele De coisa Olha o rato chegou O rato chegou Para a noite dele Ali no bagulho É O sal Eu guardo ali embaixo Não precisa pegar Ah não Mas espera Deixa eu ver Se é isso aqui Mesmo Que eu quero É isso mesmo? Não tem espaço Para guardar coisa Sério? Meu Deus Espera aí Deixa eu guardar Essa história Um instante Já vai dar para pegar Solução de vida É isso mesmo Sabia Vamos vir aqui Pegar um salzinho Ah não cabe Salzinho Oh meu Deus do céu Pior que eu fico Um monte de semente Aqui Deixa eu ver Que eu posso trocar Vamos descartar Essa bós Agora daria Já vou juntar Os dois Vou conseguir produzir A cura com o cara E aí eu vou lá Plantar as minhas Beleza É isso que eu preciso Para fazer para ele Aqui eu posso Guardar a solução Posso guardar Essa aqui também Vou guardar as especiarias Comigo Tá Vamos ali terminar De guardar as coisas Eu vou lá montar O negócio do vinho Depois eu posso até tentar E ver se o cara ficou lá Se o mercador ficou lá Amanhã durante o dia Até porque eu preciso Entregar o mel Para o louco mesmo Senão eu espero Semana que vem Na ligação dele Semana que vem Né? Eu vou dar uma boa Adiantada De qualquer maneira Eu queria guardar As coisas só Guardar isso Que eu não vou usar agora Guardar as vantinhas Essa abelha Eu vou ficar carregando Lá para cima e para baixo Ainda Vamos guardar as sementes As plantas Inclusive o capim soluço Eu posso deixar aqui Para eu saber Quanto que eu quis Para o segundo vídeo Deixa o metal Ele acumular um pouco Só deixa eu guardar Cenoura Pé-da-protação Não A semente Essa aqui Não Essa aqui é a semente de uva Essa aqui eu preciso A semente de cenoura Eu posso guardar E vamos plantar a semente de uva A de uva Eu vou mostrar para vocês Onde é que fica A minha plantação de uva Para a gente fazer o vinho Daqui a pouco É bom que a gente agilize Agora uma plantaçãozinha E aí nesse meio tempo Que eu vou ter que voltar Ah mano Espero que o comerciante Tenha ficado Se eu tiver que esperar Ele vir só No outro negócio dele Vou demorar para cacete Pera que eu preciso Falar com o astrólogo Também Bom Aqui que eu estou fazendo A minha plantação de uva Nossa Mas vai dar para plantar Só dois Sério Preciso de mais uva E é com ele É com o comerciante Ah outra coisa Eu vendi parafuso Mas eu dei mole Eu acho que vale mais a pena Eu fazer peças de metal simples Agora Porque o parafuso Vai desvalorizando Com o tempo Aliás tudo que você vai vendendo Muito vai desvalorizando O jeito do jogo De impedir o farm Descontrolado de dinheiro Então Existe uma oferta E uma demanda Para as coisas Como eu estou Se eu vender muito parafuso Para o ferreiro Vai começar a pagar menos Agora eu preciso fazer Metal simples Vender Aí ele vai começar A pagar menos também E aí você vai desenvolvendo Novas coisas Para ficar vendendo E farmando sempre mais dinheiro Deixa eu ver aqui Para baixo Ah não O vendedor fica ali Não está ali Não tenho nada de metal Para vender Eu estou com mel Vamos lá entregar o mel Do malucão Putz mano Tenho que esperar uma semana Para entregar o negócio Para o cara Deixa eu pensar Que mais missões Eu tenho para fazer É o doido A gente vai ver agora Se ele não vai me passar mais nada Também né Mas é uma boa Porque pelo menos A gente utiliza Nossa velho Pior que só Vou comprar uma Uma vez por semana Eu sou o terror Não sou Aqui está o mel Que docinho cara E a receita do bolo Só não esqueça Não existe essa história De um bolo ser doce demais A doçura pode te ajudar A ver as coisas De outros pontos de vista Aí você consegue aprender mais Posso criar bolo E agora eu posso comprar dele Semente de canhimo O próprio canhimo E óleo São coisas que no momento Eu Não quero O que a gente queria mesmo Eu não posso ter Que é A uva Cara A parte boa Eu acho que vai ser rapidão Depois para levar a uva Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Como estamos aqui Ah Tive uma ideia Um jeito de Eu não sei que Regresso é essa Estou com medo de Para essa porra Ahn Cara Então É o seguinte Eu preciso Como eu falei Preparar as coisas de cemitério Para estudar elas Lá e ganhar pontinhos azuis Então é isso que a gente vai agilizar agora Vou voltar para a base Eu vou voltar para casa E a gente vai agilizar todos esses Então a gente vai fazer um cercado de pedra Um cercado de madeira Uma lápis de madeira Uma lápis de pedra Todos esses que a gente tiver como fazer A gente vai fazer agora E nisso a gente vai dar uma avançada Boa no tempo A gente tem nesse meu tempo Também que falar com um astrólogo Para ver se ele consegue Um necronômico para a gente Mas vamos lá Esse é o caminho Vamos Ó Uma lápis A gente vai fazer Uma cerca Espaço ainda tem Aí eu vou fazer Um marcador de madeira Uma cruz de madeira Amanhã aqui É um simbolozinho Suave Eu quero agora falar com um astrólogo Para conseguir o necronômico Astrólogo Rezar Falar com a minazinha do bar E entregar A poção da cura Para especiarias Lá para o maluco Que acho que ele volta A se encher sabor das paradas Assim acho que a gente vai conseguir Dar uma boa avançada A cruz dessa aqui Deixa eu ver O que mais eu posso fazer A cerquinha Eu acho que dá para fazer Um nesse aqui Não dá Esse marcador aqui Eu preciso de tábua Não processar Não pego Vou fazer essa tábua Vou fazer esse aqui Eu acho que vai dar certo O meu plano Ai que eu preciso fazer agora E lá estudar eles Para isso Eu vou pegar aqui A nossa torta Que essa torta aqui Me deixa cauteloso E quando eu estou cauteloso Eu ganho mais pontos Ao pesquisar as coisas Na mesa Ou seja A gente vai tentar Ganhar o máximo De coisinha azul Agora possível Se liga É na mesa de estudos Da igreja Que é aqui A gente consome A nossa torta O ferro Tenho bastante também Ah garoto É isso que a gente queria mesmo Beleza Boa Mano Liberar uns pontinhos É sempre bom Vamos analisar A abelha É um ser vivo Né mano Ah vai dar só verdinho Quer ver Pode ser que o composto Tem pó e fujo Lá saber que é só verdinho Ah deixa eu ver aqui mais A gente pode pegar anotações Não faz sentido Meu vai dar perdinho Beleza Deu bom até Deu muito bom 107 pontos A gente pode começar a pensar Em novas tecnologias Por exemplo A gente pode criar novas orações A gente pode fazer Fermentação agora Apicultura Que aí eu não tomo mais dano Das abelhas Quando eu for picado Na vinicultura Eu posso destilar álcool Que isso Que negócio Sem querer Ah estudo do aço Interessante Porque aí eu posso fazer Ferramentas de aço Que vão demorar mais Para quebrar Ou eu posso fazer Joalheiro Putz Isso aqui é o caminho Agora eu fico rico Criar lingote de prato E lingote de ouro Ah mas vai precisar De fornalha 3 né Ok Vamos fazer uma fornalha 3 Então agora é a próxima meta Foi bom Eu falei Deu tudo bom Por enquanto A gente está agilizando Bem o processo Alves está crescendo Eu preciso falar Com o mercador de novo Vamos ver qual que é Essa parada Do joalheiro Agora Eu preciso fazer a fornalha 3 20 pedras 5 metal complexo E 2 papel 20 pedras 5 metal complexo 2 papel Pera aí O apiário já fiz Então são 20 pedras É isso? Falta só 5 10 metais complexo Falta 5 E 2 papéis Não não é nem papel É 2 Como é que é o nome Esse pagulho aqui mesmo? É papel de couro 2 papel de couro Beleza Metal complexo Ai putz Eu só trolei com metal complexo Porque como eu deixei aqui Fazendo os pregos Caralho Vou precisar tirar tudo isso aqui Bom trolei com várias coisas Trolei com prego Trolei com Com a madeira Só o papel que eu deixei lá embaixo Na estética Que tá fácil A gente vai fazer a fornalha 3 Por quê? Por que eu tô agilizando isso aqui? Por que eu fiquei tão feliz? Quando eu tava lá em cima Pegando esse monte de metal Veio esses Essas pecinhas aqui ó Essas pepitas de prata E até umas pepitas de ouro Então eu imagino que Com isso aqui A gente vai conseguir Farmar alguma coisa maneira Deixa eu guardar Essa madeira não processada Deixa eu guardar Ah eu tô com esse monte de coisa aqui Deixa eu guardar no cemitério também Acho que vou por aqui Mais rápido Tem que entrar na casa Mano a gente deu Caraca Esse pá é o vídeo Que a gente mais avançou No jogo até agora Porque a gente conseguiu Dar uma disparada maior Eita quebrou as coisas ali ó Caralho Deixa eu guardar tudo isso aqui Vamos consertar Ah eu não tenho Negócio pra consertar né Ah tem Ah tô sem energia Ai que saco Esqueci de energia Ok Vambora Vamos descansar Quando a gente vem Tá longe do dia de rezar também Não é uma preocupação E o burrinho tá ali Eu tô deixando o burrinho ali Eu não tô com pressa Pra pegar mais corpos não Só que daqui a pouco Eu posso voltar a agir Exaltar o burrinho né Pra calar melhor Vamos só descansar Ih moleque Tamo ou não tamo Prozera E ó mano Muito obrigado Pelo apoio que vocês Vem dando na série Realmente Ela começou bem fraca Mas deu uma engatada Bem legal No meio do processo E isso é tudo graças a vocês Tá bom Então se você tá assistindo Até aqui Se você gostou Se você já compartilhou Compartilha de novo Se você não compartilhou Ainda compartilhe Vai me dar uma força animal Tá bom Muito com a ajuda de vocês Pra gente manter O bagulho rodando longo Muito metal ali no chão Ai caralho Trabalhei muito Com esses pregos Mas vou vender tudo também Ah é bom que Que libera uma graninha É importante mano A gente tá perto De garantir já A nossa moeda de ouro E aí eu posso Evoluir a minha igreja Muita coisa né mano Vai virar a noite E eu preciso Tá Vamos deixar aqui Que eu precisava Eu já deixei Madeiras processadas Não Ai não Cacete Não São 20 pedras 10 metais Complexos 10 metais Complexos Ai não tem as peças simples Ai Cara eu acho que eu não vou falar com Um astrólogo não Porque nessa produção aqui A coisa tá fluindo tão rápido Eu acho que é besteiro Perder tempo Ainda até o astrólogo Ou será que não Eu acho que eu vou utilizar A fornalha também mano Deixa eu ver Vai Ainda nem nasceu o dia direito O sol tá nascendo Três Quatro Se faltar ele de rapidão Eu vou lá Vai São dez metais complexos Então Eu acho que eu já tenho um Vou fazer só nove Vem aqui Vai te cortar lá embaixo Ah vai faltar pedra Tá Guarda o metal Simples Guarda os ingotes Guarda o metal complexo Beleza Como eu falei já deu Falta pedra mano Vai atrás de pedra Vamos lá Falar com o astrólogo Vai Ah Eu tô cansado mano Vai Vamos lá Eu vou usar Porque eu vou falar com o astrólogo Vou vender os pregos ali Então vai dar pra levantar uma graninha Astrólogo Pregos E Predas Preciso de pedras Pra gente construir A fornalha nível 3 E virar Joalheiro Que eu acho que vai ser interessante Provavelmente depois eu já vi ali Que vai ter que evoluir mais um nível Pegando Pontos vermelhos Pra fazer a bancada de joias E aí eu acho que deve ser o farm Ultimate de dinheiro nessa parada E aí Ferreiro Salve salve meu parceiro Como é que ele tá Nessa martelagem Você está com treze moedinhas de prata Eu quero te vender tudo isso aqui E O que? Rápido Eu vendi um só isso Vambora Faz cinco moedinhas de prata Pro patifão Trampando pro ferreirão É Astrólogo E preda Que dia qual for o próximo dia? É dia de igreja É dia de rezar Tem pedra no meio da cidade Ah, não tem energia Pra pegar pedras Esquece, clã Vou pegar pedra já Mas não tenho energia Não sei que eu passo no bar E compro alguma coisa É uma opção também Agora que eu tenho, né Mas antes de mais nada Falar com o astrólogo O astrólogo Porque eu não lembro Acho mais que ele me pediu Foi ácido E restauração De um caderno Um kit restauração Pra um caderninho ali Que esse caderninho É Pode ser o caminho Pra eu sair Olha um monte de pedra Mas eu não tenho O astrólogo Ainda E pelo jeito vai demorar Quanto ao Necronomicon Se estou certo Você costumava trabalhar Na universidade É, aqueles que eram Os bons tempos Acho que até minha vida Tinha um significado Mas agora nada de mais Me comove Já conheço o suficiente Para saber que nunca Vou saber o bastante Além disso As regras da inquisição Tornaram-se insustentáveis Assim no fim das contas Me demitirão Será que você ainda tem Umas conexões lá? Preciso de um livro Chamado Necronomicon Ah, meu jovem Eu trouxe livro comigo Ninguém se preocupava Com esse lixo mágico Aí decidaram o meu amigo Ele não sabia ler Mas gostava das imagens Onde seu amigo está agora? Bem aqui, Raha Ah, ele trabalha de faroleiro Oh, caceta Querido, eu quero livro Oh, será que eu tenho O seu livro? Tenho sim, é um livro Grande e grosso Essas fotos são horríveis Estou usando de pé Para o meu guarda-roupa Você pode me dar? Como eu já fiz um pé novo Por que não? É um livro grande e grosso Tirando pelas fotos Deve ser muito interessante Mas aceito trocar Por um montão de larvas Onde eu vou pegar larvas, irmão? Ai, que saco Eu preciso pegar as mariposas Para pegar... Mano, caralho Eu não vou conseguir essas larvas Ele vende larvas Pilar de peixe Pera, não Ele vende a vara de peixe Que eu não preciso Tá Preciso, então, entregar Para o cara Larvas Onde eu consigo larvas? Eu não sei Eu não faço ideia Vamos procurar? Vamos procurar Vamos procurar Jules, então Pera aí Já vou colocar aí Para vocês Também Enxergarem comigo Larvas, larvas, larvas Então, itens Como é que será aí? Crops Sementes Semente Stone Metal Glass Quest Ah, que legal isso aqui Necronomicon Já achei aqui Ahn... Cinco Magots Lamagots Handmixer Produced by compost Ah, entendi Ah, que saco Já liberei isso aqui Isso aqui Eu vou ter que produzir as larvas Eu liberei esse composto Esse composto Não liberei É em plantação É isso aqui, ó Pilha de compostagem Eu preciso, então Fazer a pilha de compostagem Porque assim Eu posso Coletar larvas Nossa Que trampo, meu irmão Que trampo Que trampo Vamos juntar as pedras aqui Eu acho que eu vou passar no bar Comprar alguma coisa Para comer Recuperar energia Coler as pedras aqui Da cidade mesmo São só cinco que faltam A gente consegue agilizar A fornalha E, mano E muita coisa caminhando Muito rápido E muito bem no joguinho A gente está indo bem, jovens Estamos indo bem, jovens Olá, moço É Preciso de energia, mano Não vou comprar torta Aqui dá bastante energia Aqui Salmão Salmão Parece que é uma boa 4, 3, salmão Nossa, nem precisava de tudo isso Isso aqui dá dinheiro da porra É Um dava um Já dava ainda Ué, galera Aqui tem uma pedrinha Uma pedrilha Mas é uma mesmo? Eu falei uma Porque eu pensei que Sei lá Biquinho Normalmente quando você quer Vem duas, três Uma pedra Aqui para cima Deve ter mais Pedrolas Cadê pedrolas? Cadê pedrolas? Está ali Pedra Ele tem mais Agora foi duas Eu acho que foi Vamos lá As tuinhas Já deu cinco Uma pedra das duas Vou pegar mais Sete E com isso A gente finaliza Pedra Metal complexo E o outro negócio Eu não lembro que eu precisava Mas tudo bem Mas eu sei que deu para fazer Já a fornalha Então vamos embora Amanhã é dia de reza Dia de missa Então a gente precisa Preparar para amanhã Rezar e ganhar um pouquinho Mais de fé Fé é sempre importante A gente manter Rodando ali E logo depois Vem a Minazi Que a gente vai conversar Com ela E a gente depois Vai falar com O Mano Acho que deu Deu Quase deu 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 Acho que eu não estou Esquecendo de nada Não acho Deixa eu ver Fornalha 3 O papel Tudo que eu fiquei Com preguiça De dar um alt tab E abrir aqui O livrinho Para ver que eu precisava Do papel Mas tudo bem A gente pega rapidinho Não E com a fornalha 3 A gente vai poder desenvolver Agora a outra pagada Eu nem vi A fornalha 2 Se ela funciona Eu só estou jogando Que tipo Vou precisar A fornalha 3 Alguma coisa Que eu usei Nesse jogo Foi fornalha Pronto O papel de forno De porco Era isso mesmo É Caraca Tiozão Último nível De fornalha Quando a gente pega Os últimos níveis De ferramentas Nos jogos Não é bem ferramenta Mas vocês entenderam É sinal De que a bagaça Está muito louca Fornalha 3 Ia O tamanho de fornalha Tio Calima Quase uma fábrica De tanta coisa Cada tecnologia Que a gente descobre No jogo Deixa a gente Estão felizes Na moral Aqui a gente pode Começar a fazer Lingotes de prata Certo? Deixa eu Ah, eu estou sem carvão True Tudo bem Porque a lenha Produz bem O carvão Obviamente Produz mal Mais Mas tudo bem Lingotes de prata E lingotes de ouro A gente já pode começar A produzir E peças de aço Parece que a gente Peça de lingotes de aço Que eu não sei como faz Aqui, ó Lingotes de aço Eu faço com grafite Ah, grafite Eu produzo aqui também Não é? E grafite Eu faço com carvão É, eu vou precisar Farmar carvão Então Não tem muita opção Tá Vamos só deixar Então aqui rolando Por enquanto Os lingotinhos de prata Eu vou deixar Para esvaziar o inventário Bom, eu vou precisar Pegar o carvão, né? Então Eu preciso farmar carvão Próximo vídeo Certo? E é isso, mano Eu vou encerrar o vídeo Exatamente aqui E é aqui que irei voltar O vídeo vai ser emendado Um ou outro Patiflix Link da série No topo da descrição Clica aí Deixe seu like Um comentário bem legal Do que você achou desse episódio E já se prepara Porque no próximo episódio Eu vou saber que a coisa Está indo muito rápido Mano Eu vou ser emendado Com esse vídeo E eu vou gravar outro E espero vocês no próximo episódio De Graveyard Keeper Tamo junto Um beijo do Patif Até a próxima E tchau